Boa tarde, boa tarde, é, boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo convite, o e-commerce Brasil, é uma honra falar aqui para vocês, eu não sou o cara de tecnologia, eu sou o cara de negócio, então a minha ideia aqui é apresentar para vocês o problema que nós tínhamos na área de negócios e como que a gente resolveu isso com tecnologia. Para falar sobre isso, eu preciso contextualizar vocês do problema, então contextualizar um pouco da Marisa, da estratégia, para a gente poder entrar na questão tecnológica. Muito bem, falando um pouco da Marisa, a Marisa é uma empresa que nasceu em 1948, o fundador foi o Bernardo Goldfarb, tem até uma ponte com o nome do Bernardo Goldfarb em São Paulo, aqui na Marginal Pinheiros, ela nasceu já focada na classe C, então a grande sacada do Bernardo na época foi a questão dele trabalhar produtos com preços menores do que a concorrência, não se chamava muito de classe C na época, mas ele entendeu que a hora que ele tinha um preço baixo, o produto girava, então ele começou a abrir lojas com a intenção de estar expandido. É engraçada a história dele porque ele ganhou a primeira loja, uma loja bem pequena, e ele resolveu fechar a loja, ele ganhou isso em troca de um empréstimo que ele fez, a pessoa não conseguiu pagar, a pessoa deu a loja. E ele resolveu fechar a loja, para isso ele abaixou o preço para poder queimar esses produtos e poder fechar a loja, só que girou muito bem, ele falou, uau, que negócio estranho. Então, vendeu muito rápido, ele resolveu comprar de novo material, vendeu tudo rápido, ele viu que isso era um business, em vez de fechar a loja, ele deixou aberta, essa loja tinha o nome de Marisa. Marisa, então ele pensou, será que eu compro mais produto ou eu troco o nome? Ele falou, ah, vou comprar mais produto, e foi comprando mais produto, mais produto, o nome ficou Marisa, até hoje temos a marca Marisa, então não existe a personagem Marisa na Marisa, às vezes as pessoas me encontram e falam, ah, encontrei com a Marisa, que Marisa? É a Marisa, a dona da Marisa. Não, não tem, talvez a Magazine Luiza, a Luiza da Magazine Luiza tem. É uma empresa que foi se expandindo muito rápido, e em 2007 a empresa se viu no momento de abrir o capital dela, então foi aí que ela abriu as ações para o mercado, se tornou uma empresa profissional, e começou uma expansão muito agressiva. Hoje nós temos 400 lojas, e já em todos os estados brasileiros, foi a primeira a abrir uma loja virtual, de moda na internet, ela abriu no ano de 2000, a abertura do e-commerce foi muito assim, poxa, esse negócio de vendas pela internet está começando a ser bem falado, a B2W estava começando, poucas lojas virtuais estavam começando, mas era algo que parecia ser algo interessante. E aí abriram a loja virtual, e essa loja virtual era uma lojinha muito baseada em custos, não era uma loja baseada em estratégia, de crescimento, nem, mesmo porque o mercado de moda naquela época era um mercado bem pequeno. Muito pelo contrário do que é hoje, a gente viu a categoria moda e acessórios disparar aí nos últimos anos, hoje ela é a primeira categoria, a categoria que mais vende. Ela tem esse slogan muito forte, de mulher para mulher, você imagina, eu sou de Campinas, trabalho na empresa de moda, de mulher para mulher, então a piada aí é constante. Para vocês entenderem um pouco, o posicionamento estratégico da empresa, ela é uma empresa totalmente posicionada na classe C, diferente dos outros players, que tem um posicionamento para a classe B, ou BC, ou AB. Falando um pouco desse mercado de classe C, a gente percebe em estudos que hoje a classe C é um mercado grande, representa 46% da população, e segundo os estudos da FGV com IBGE, ele tem uma tendência crescente a chegar até 90% no final do século. E-commerce, a gente não divulga dados do e-commerce de forma separada, a gente não pode por questões aí de mercado, mas é difícil vir num evento desse e não falar um pouco de números, principalmente do e-commerce. Então eu trouxe algo que eu poderia falar, que é basicamente o crescimento do e-commerce na Marisa. Então praticamente a gente triplica a operação a cada quatro anos. aqui nos últimos quatro anos, a gente mais que triplicou, fez 3,6 vezes de crescimento. Então foi uma expansão muito forte, e o plano também para os próximos quatro anos é bastante agressivo. Falando um pouco da qualidade do e-commerce na Marisa, é um e-commerce que já tem sete vezes o prêmio diamante pela EBIT, que é o prêmio máximo de qualidade da operação. Então, essa aqui é uma lista que saiu dos top 100 mais queridas do e-commerce. Nesse ano a Marisa ficou em 14º, e a primeira em moda, os demais não eram moda, eram outras categorias. Esse aqui foi o que saiu em meados de 2015. Nós não tínhamos ainda o selo RA1000, hoje nós já temos, mas no selo ótimo, nós éramos considerados a primeira loja, a melhor loja, segundo o Reclame Aqui. Essa é uma outra listade que sai das melhores, cruzando os dados da EBIT com a Reclame Aqui. nós ficamos em nono nessa lista. No prêmio Época Reclame Aqui, em 2013, nós não aparecemos na listagem dos preferidos. Em 2014, nós ficamos em segundo lugar. Em 2015, a gente ganhou o prêmio Época Reclame Aqui, o que deixa a gente bastante orgulhoso, bastante feliz com toda a operação que a gente produz. Agora, se você perguntar, a Marisa toda é da mesma forma, tem a mesma qualidade, principalmente o atendimento, ele é reconhecido na mesma equação, o cliente consegue enxergar isso da mesma forma? A resposta é não. Se vocês forem ver aqui, hoje somos o RA1000 do Reclame Aqui, já faz, na verdade, já faz um bom tempo, mais de um ano já temos esse selo. Mas a gente segmenta no Reclame Aqui, as pessoas podem reclamar por canal. Quando a gente vai para o canal de cartão, de crédito da Marisa, o selo já não é RA1000, ele é o bom. E a loja física tem um outro selo, que é o selo de regular, é isso? Então, hoje a gente ainda não conseguiu equalizar ou colocar no mesmo patamar que o e-commerce da Marisa está, os outros canais da empresa. A loja física tem um outro selo, que é o selo de regular, é o selo de regular. Obrigado.